Toda importação envolve uma série de impostos, taxas e tributos que impactam diretamente no valor final do produto. É por isso que saber exatamente quais são os custos de uma importação é essencial para a estratégia financeira da sua empresa. Quer saber quais são os principais custos fixos de uma importação? Então continue assistindo o Expresso Remessa. Vem comigo! Oi, eu sou o Rui e nessa série de vídeos traremos diversos conteúdos para te ajudar a ter sucesso no Brasil ou no exterior. Já se inscreve aqui no canal para não perder nada. Para começar, podemos dividir as despesas fixas de uma importação em quatro grupos. Valor do produto, logística internacional, carga tributária e despesas aduaneiras. O valor do produto é aquele que a sua empresa vai negociar com o fornecedor no exterior. A logística internacional envolve transporte, frete e seguros. Estas despesas vão variar de acordo com a modalidade de transporte escolhida, que pode ser aéreo ou marítimo. A carga tributária é responsável pela maior parte dos custos de uma importação. A importação empresarial no Brasil, salvo uma exceção ou outra, tem os seguintes tributos federais. IE, imposto de importação. IPI, imposto sobre produto industrializado. PIS-PASEP, programa de integração social. COFINS, contribuição social para o financiamento da seguridade social. Taxa CISCOMEX, taxa de utilização do CISCOMEX na importação. Além do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na esfera estadual. Algumas operações, a depender do tipo de mercadoria ou da modalidade de transporte, ainda podem incluir tributos específicos. As despesas aduaneiras são aquelas cobradas ou debitadas ao adquirente no controle e desembaraço da mercadoria, ainda que venham a ser conhecidas somente após o desembaraço, como, por exemplo, honorários aduaneiros, despesas com liberação do BL, frete interno, porto, fábrica e outros. Esses são os principais custos que você deve considerar ao planejar suas importações. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!